E aí É Luar, bichinha tá uma delícia Achei 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 Rapaz, tá boa agora mas tá jogando no saque ou no multiplayer? não, não é naquela salinha que eu jogo o buraco é o M4 eu acho, ela treme muito, calma o que? olha isso aqui, velho, olha que distante, o buraco tá lá fora